Salve rapaziada, beleza? Rapaziada, é o seguinte, às vezes tem muitas pessoas que vem aqui no canal querendo comprar um carrinho, né? Um carrinho aí e fala, pô, os preços estão longe da minha realidade. Eu não gosto muito de indicar leilão de DETRAN para vocês, tá bom? Mas para o pessoal aqui de São Paulo, a região de São Paulo, vai ter um leilão aí no satuleilões.com.br no dia 30, 30 do 1, beleza? 2023 a partir das 10 horas da manhã. E você pode fazer a visita nesse leilão, carros, né? A visitação, a data da visitação é no dia 26 e dia 27 de janeiro de 2023, das 8 a meio-dia, né? E depois da 1 até 5 horas da tarde. Então dá para você ir nesses dois dias para tentar aí ver o que você quer, tá? Isso é a visitação, tá? Dias 26 e 27. Vamos lá para o endereço, o local do pátio, correto? Vamos lá. É Diadema, né? É no pátio de Diadema, tá bom? Avenida Pirâmide, 375 Jardim Inamar, Diadema, São Paulo. Vai ter aí quase 400 lotes, né? É muito lote, pessoal. É muito veículo para ser leiloado, tá bom? Então não perca, passei o endereço, mas qualquer dúvida, né? Entra no site www.satoleilões.com.br, tá bom? Para vocês pegarem mais informações, beleza? Gente, tem leilão do Detran que os carros são sem direitos a documento, né? Então os carros aí estão tão surrados que não tem direito a documentação. Vai diretamente aí para tirar peças, né? Nesse caso aqui, é veículos com direito a documento. Então o veículo está rodando, tá? Está rodando assim, lógico, os veículos estão tudo parados. E aí vai ter que passar por um rigoroso, né? Vistoria de vocês para botar para funcionar. Ver o que está precisando ser trocado, né? Para botar o veículo para rodar. Ou, às vezes, nem precisa, né, gente? Eu não me arrisco dizer porque esses carros estão muito tempo parados. Mas vai que dá sorte, né? Verdade é essa. Mas vamos lá. Olha só. Tem Fiat Uno aqui, o Miller, tá? R$ 2.200. Tem também aqui, ó, a Palikand 1.6, ó. Olha só quanto esse carro está. R$ 2.600, tá? Tem outra aqui, a R$ 3.200. Então tem uma variedade de preços para vocês, tá, pessoal? Vocês podem entrar no site e estar vendo esses veículos aí. Ou indo no presencial, tá bom? Aí vai de vocês. Beleza? Ó, a Spin. A Spin, pessoal. Spin, a Spin, R$ 3.800. Essa já é essa Spin aqui, ó. O lote 8 está R$ 4.600, né? É, pessoal, se vocês se interessam em comprar um carro desse, sugiro a você, vá no presencial, tá? Vá no presencial, porque você pode fazer um bom negócio. Claro que você pode fazer um bom negócio, né? Mas é bom ir no presencial para ver as condições dos carros, tá bom? E aqui, pessoal, tem umas vans, né? Quem está procurando vans aí, cara, mais barato do que essas daqui, é claro que é quase impossível, né? Porque está aqui, ó. Eu sei que está no estádio que se encontra e tal, tem alguma coisa para fazer. Com certeza tem. Por isso é bom você ir no presencial. Mas R$ 8.000, ó. R$ 8.000 vale a pena até vocês pegarem o endereço certinho e visitar, gente. Eu estou passando aí um site verdadeiro para vocês. Se vocês podem estar comprando uma Fiat Ducato aí, né? Num precinho, tá bom? Aí é R$ 6.000, poxa, isso aí é um utilitário, pô. R$ 6.000, isso aí eles vão vender tudo, tá, gente? Isso aí não vai segurar para o próximo lote, próximo evento, não. Isso aí vai vender, tá bom? Então é bom você estar no presencial e no presencial ver o que vocês estão fazendo para vocês não fazer da lance em comprar, em vez de comprar um gato, comprar um lebre. Então é isso que eu falo para vocês. Cara, tem blazer também. A blazer, tá vendo? Isso aí já é da polícia civil, né? Tem golzinho também. Beleza? Tem muita coisa, ó. Hilux SW4 aí, ó. Tá, tá aí para vocês aí, cara. Vai lá, vai no presencial, vai no dia da visitação, né? Dia 25 e 26. Tenta, né, ver esses carros e ver a melhor opção para vocês, mano. Aí, ó. Van pra caramba, tem muita van, ó lá. Muitas, muitas vans, muitas vans. Pra caramba. Aí, é para vocês. Ah, tem uma picape baratinha aí, ó. R$6.000 essa picape aqui, ó. É Corsa, né? Um Corsinha picape. Aí. ST. A outra aqui, essa aqui, parece que está mais inteira, hein, pessoal? Essa Ducato aqui, ó. É, está mais inteira mesmo. É muita, gente. Tem muita, 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 tá, gente? Outra Hilux aqui, tá? A outra vanzinha aqui, ó. Outra, isso aqui é um Sprinter. Sprinter aí pra vocês, ó. Outra Corsa, né? Aquela Corsa já está R$8.000, ó. Quer dizer, os pessoal estão dando um lance, pessoal. Apesar que aqui está lance inicial, gente. É, está lance inicial. Eu vou clicar nela aqui, ó. Lance inicial. Caramba, já começou por R$8.000, ó. Começou por R$8.000, essa Corsinha, tá, gente? Meu Deus, eu vou lá pra cima, meu Deus. Vamos lá? Vamos dar uma adiantada aqui, legal. Ah, parei nessa daqui. A outra, aqui a outra Hilux, né? Legal, né, cara? R$15.000 a Hilux. Pessoal, vai no presencial, tá? Está muito barato, está mesmo. O leilão é verdadeiro, sim, o leilão é verdadeiro. Mas vai no presencial. Se tem interesse mesmo em comprar um carrinho barato, né? Vai no presencial. Vai lá na visitação, na verdade, né? Dia 26 e 27. Vai entrar no site? www.satoleilões.com.br Beleza? Olha, a raridade aqui, a raridade no leilão. Pra quem quer, gente, R$4.000, a raridade, ó. É. A raridade mesmo aí, ó. Gente, R$4.000, a raridade, você sabe, no leilão, costuma ser caro. Gente, olha, essa aqui, ó. Uma Corriê, né? Corriê aqui. Ah, para R$6.500. É uma L200, a 4x4 GL, ó. Ó, não sei como que está as condições dela, não, viu? Vai no presencial. Eu sei que muita gente vai falar assim, só carro sucateado. É assim. Carros barato, 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 né, gente? Porque tem, né? Isso a gente sabe. No Detran tem um monte assim, mas os carros estão no tempo, né, gente? Aí tem que ir lá com carinho, meu amigo. Tem que ir lá com carinho. Para ver o estado de conservação no presencial. Na sua vista, tá bom? Para você não estar comprando aí e depois se arrepender. Então, tem que ir lá no presencial, beleza, meus nobres amigos? Olha a quantidade. É grande a quantidade de veículos. É quando tem bastante carro. É fácil assim a gente comprar um carrinho barato. O problema é o que tem para arrumar, né? Isso aqui parece que está... É uma peça de R$3.900, pessoal. R$3.900, ó. Tinha umas pessoas nesse dia na visitação. R$3.900, ó. Tem que ir lá, gente. Oportunidade boa, mas tem que ir lá no presencial visitar esse slot. Olha a outra, a Space Fox aqui, a R$3.900 também. É muito, né? É muito, muito veículo. A chance de sair barato num precinho bom é grande. Tá? Space Fox é um carrinho muito bom. Um motor bom. Olha só o preço de estilhar qualquer um. R$4.200, mano. Top. Top. I-Candy aqui, ó. 1.6. Também está lá. Boa sorte aí para quem vai dar uma visitada lá no slot. Boa sorte. Fala aqui no canal. Fala aqui nas nossas redes sociais o que aconteceu, se foi lá. Como que estava a situação dos carros. Estava bom ou não, beleza? Quem for no presencial, fala para a gente aqui. Olha só. 4 mil, meu Deus do céu. Muito barato, mano. Olha essa aqui, cara. Essa Space Fox, lote 113. Hum, tá? O espetáculo. Olha só, meu irmão. Gente, tá para levar, hein? Se chegar lá, é porque também, né, pessoal? Você está olhando esse carro, mas tem várias pessoas olhando também, né, mano? Outra Space Fox. Tem muita gente olhando, né, gente? Tem muita, 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 muita pessoa olhando. Olha, tem carro bom, gente. Tem bastante carrinho aí, né, que dá para levar. Só que a gente está olhando daqui. Tem que ir no presencial para ver como que está motor, essas coisas, né, gente? Leia bastante a descrição. Olha a raridade, meu irmão. Essa aqui não é aquela bandeirante, né? Caraca, Toyota bandeirante, meu irmão. Olha só, mano. Rapaz, esse carro aqui é inquebrável. Não quebra nunca. O que vai ter de gente correndo atrás desse carro, mano? 12 mil, 12 mil, 12 mil isso aqui, esse aqui 11 mil, cara. Olha o Polo. Caraca, Polo, eu sou fã de Polo, hein? Olha o Polinho aí, ó. Olha, está bem, cara. Está bem, meu amigo. Está bem você, hein? 13 mil reais, já está. Esse aqui é um Vectra. Olha o Cossinha. Ixi, já está alto, hein, pessoal? 6 mil. Ah, alto não está, né? Na verdade, a realidade do Leilão, de fora, é bem mais, lógico, que é bem mais alto. Esse aqui está por 6 mil reais. Olha uma outra realidade aqui, caraca, ó. 7 mil conto, ó. Rapaz, quem tem dinheiro faz dinheiro, hein, mano? Ó, mais aqui, ó, é outra bandeirante? Não, esse aqui já é bandeirante, só que é outro tipo, né? É o BJ50. 21 mil, olha só. Esse aqui já está 21 mil, ó. É, gente, oportunidade está aí para vocês, tá? 4 mil reais na Corriê, ó. 4 mil reais na Corriê, quem quer um carrinho para trabalhar? Tá, pessoal? Vocês podem, vocês podem acabar de ver esse vídeo aqui e acessar o site. Entra no site, ó, www.satoleilões.com.br, beleza? Nosso amigo Sato. Olha a data certinho, beleza? Para ir lá no presencial, né, visitar esses lotes. Tem muito carro inteiro, gente. Olha o Voyage aqui, ó. Inteiro pra caramba, mano. É, tem que ir lá, né, mano, para ver no presencial mesmo, porque na foto é uma coisa, né, gente? Olha aí, outra raridade aqui, pessoal. Olha aí, ó. Quem está procurando raridade, vai, não perde não. Não perde essa chance não. Vai lá para ver como é que está, viu? Pessoal, é isso aí. Tem bastante Kombi, tem bastante Hilux, Santana, Golzinho, tem muito carro bacana para vocês. Está indo dar uma olhada, beleza, pessoal? O endereço eu vou estar deixando aqui para vocês, para vocês estarem olhando. Eu vou deixar no vídeo mesmo o endereço para vocês, tá? Até Duster tem, Duster, R$4.000, pelo amor de Deus, R$4.000. Aí sim. Pessoal, quando vocês entrarem e realmente for dar o lance, olha o edital do leilão, tá? O edital, as condições do carro, como é que está, beleza? Faz tudo certinho, tá? Muito fácil ver a edital de os carros, tá? Olha só, mano. Ah, na frente está assim um para-choque, ó. Vou ver aqui. Ó, vem Maria, Hilux. Ô, louco. A Hilux aí, pessoal. Gente, é isso aí, pessoal. Se não, eu vou ficar aqui. O vídeo já tem um tempo aqui rodando aí, já tem mais de 10 minutos. E é isso aí, pessoal. Vai no presencial, vai olhar esses carros de perto, se você tem interesse, vai de perto. Não fica de longe olhando, não fica só namorando, né? Cria coragem, vai lá. É pertinho, o diadema é logo ali, né? O pátio é muito grande. Então, você pode ir lá, né? Para ver esses veículos. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.